A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora A Onisciência de Deus Em uma de suas orações, Daniel disse Seja bendito o nome de Deus Ele revela o profundo e o escondido Conhece o que está em trevas E com ele mora a luz Conforme Daniel capítulo 2, versículos 20 e 22 A Onisciência de Deus deve gerar temor em todos os homens O Senhor vê cada um de nós Os segredos mais escondidos As atitudes que parecem que o tempo apagou E que ninguém mais descobrirá Ele conhece tudo em nós Ninguém jamais conseguirá esconder algo de Deus Se ele quiser A qualquer momento poderá trazer à luz O que por anos ocultamos das pessoas E até mesmo de nós Por isso Sábios são os que confessam os seus pecados a Deus E recebem dele o perdão e a restauração Pois para estes a Onisciência de Deus É motivo apenas de temor E não de pavor Leia em Lucas capítulo 8, versículo 17 E em primeira carta de João capítulo 1, versículo 9 Você percebeu como devemos temer A Onisciência de Deus? Deus abençoe você com mais esta maravilhosa meditação Deus fala com você?